O que eu vejo, eu crio. O que eu vejo, eu crio. Isso é tão importante que o que eu vejo, eu crio, que para você ter uma ideia, que a gente deveria começar as nossas frases, quando eu falo alguma coisa sobre alguém, ou sobre uma realidade, eu deveria começar a frase como, no meu mundo, as coisas são assim, porque o que eu vejo, eu crio. Vou dar um exemplo, quando teve a gripe suína, a primeira ciclo de gripe suína, a minha mulher estava grávida, e eu, basicamente, eu tive medo que ela morresse de gripe suína. Então, o que é com ela? Ela estava grávida, e ela estava grávida de gêmeos, ela era o fator de risco maior possível. O que eu fiz? Comecei a ver todas as notícias sobre gripe suína, quantas pessoas morriam no Brasil, quantas pessoas estavam adoecendo, só faltava botar em casa um painel, um placar de mais uma morte, eu ia lá e mudava mais uma morte. E aí, aquilo eu comecei a ver. Então, no meu mundo, as pessoas morriam de gripe suína. Então, a qualquer momento, o que eu fiz? Eu pedi licença do meu trabalho para trabalhar de casa, para não ter o risco de pegar uma gripe suína e trazer para minha mulher. Então, no meu mundo, se eu saísse de casa para trabalhar, eu pegava uma gripe suína. Eu comecei a me clausurar, eu não ia mais sair com os meus amigos, eu não fazia mais nada daquilo. Então, o que eu vejo, eu crio. E aí, o que eu crio no meu mundo, eu sou a pessoa, eu sou a pessoa do mundo que eu criei para mim. Eu sou essa pessoa desse mundo que eu criei. E o que eu sou, eu faço correspondente ao que eu sou. E o que eu faço é o que eu tenho. Agora, vem mais incrível, sabe, Wallace? Na minha opinião. Vou dar um exemplo do mundo corporativo, embora esteja falando de doença crônica, mas é algo que vai ficar bem claro para a gente. Vou dar um exemplo rápido. Minha pessoa fala assim, ah, eu não quero, eu não quero, eu não vou, eu sou, só quem tem aumento na minha empresa aqui são pessoas que são da patotinha. Só da patotinha tem aumento. Então, eu vejo que só pessoas da patotinha tem aumento. Então, eu crio que no meu mundo só pessoas da patotinha tem aumento. Então, eu sou uma pessoa nesse mundo. E aí, o que eu faço? O chefe vira e fala assim, ah, hoje eu preciso que a gente dê hora extra para fazer esse trabalho aqui. O cara que no mundo dele, só quem é aumentado é da patotinha, ele vira e fala assim, rapaz, vou nada, porque chegar na hora do aumento, quem vai ser aumentado é o cara da patotinha. Quem vai ser promovido é o cara da patotinha. Então, ele faz o equivalente ao que ele é. E aí, quando chega na hora do aumento, da promoção, quem é promovido? O cara que ficou trabalhando até mais tarde, o cara que deu sua ordem, o cara que foi ao mais. E aí, o que ele faz? Ele tem aquilo que ele acreditava. Ou seja, no meu mundo, só da patotinha é aumentado. E quanto mais ele tem, mais ele vê. E quanto mais ele vê, mais ele cria, mais ele é, mais ele faz, mais ele tem. E aí, isso é o ciclo da realidade. É o seguinte, pessoal, se você quer assistir essa entrevista por inteiro, é só você se cadastrar para assistir o congresso online de doenças crônicas e curas naturais e desfrutar de conhecimentos transformadores como esse, que certamente vai impactar e vai contribuir para que a sua saúde e sua qualidade de vida seja levada para um novo nível. Um grande abraço e aguardo você. E aí,